Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é segunda, a gente acabou de voltar do parque, eu encerrei aquele vlog pra continuar um outro Porque eu decidi deixar um vlog só de parque, pra quem não gosta de parque, aí assiste, não assiste, entendeu? Aí eu vou fazer picadinho, vou filmar um pouquinho hoje e de volta aqui só quarta-feira, que amanhã a gente tem parque de novo Aí eu vou gravar pro vlog do parque, é pra entender, né? A gente vai lá comprar um notebook, a gente tá aqui no Walmart, só que a gente vai comprar um notebook lá na Best Buy E eu vou filmar um pouquinho pra vocês do preço aqui, tá bom? Então já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo Ó o drone aqui, tá saindo R$180 esse daqui, aí vocês convertem por R$4 Não, drone bonitão, ó, tá saindo R$700 R$700, esse aqui tá saindo R$400 Olha que drone bonitão Né? É giga, véi, olha o tamanho da minha mão Grandão mesmo É pequenininho, ó esse aqui, esse aqui é badola Eu não sabe, talvez esse aqui é o melhor ainda Ó esse aqui Ó esse aqui tá saindo R$400 Olha o tamancinho desse aqui, tá vendo? Os pequenininhos Ó esse aqui é o computador da HP Vem já o mouse e tudo, né amor? Completo É aquele computador que eles chamam de all in one, que é tudo nenhum Aqui já é o computador e o monitor É, aí não tem aquele, aquela partona Que demais, tá saindo R$359 R$369, 12, dá uns R$1400, R$1500 Tá bom o preço, hein? A gente só não sabe se é bom, né? Olha o tamanho desse R$1200 Olha a impressora, tô precisando de uma R$59, quantos que dá? R$5, R$10, R$15, R$20 R$200 e pouco, é Não sei dessa daqui no Brasil quanto que tá, né? Provavelmente tá bem mais cara Saindo R$200 e pouco Os notebooks Olha, R$349, R$249, R$400, R$430, olha essa aqui Gente, agora quem comprou TV nos últimos tempos vai saber É uma TV de 55, gigante, 4K LED R$369, R$1200, R$1200 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 É menos que isso ainda, tá? R$1200 Olha isso Quanto a gente pegou na nossa? E a gente é de 40 e pouco, né? A gente pagou R$1900 Uma de R$1800 R$49, né? Uma de R$49 Que não é 4K Olha aqui, gente Roupa de bebê eu vou levar pro meu priminho que nasceu agora E vai nascer mais duas priminhas minha Aí eu vou levar uma roupinha pra ele Só que eu vou levar de... Quer levar pelo menos uma de marca, né? Porque aqui é barato Lá no Brasil é um absurdo Esse aqui tá saindo R$10, R$11 Então dá R$50, R$60, R$60 Conjuntinho Não queria dar Calvin Klein Eu vou procurar, depois eu mostro pra vocês Ó, depois eu faço um vídeo mais específico aqui Dos valores do Walmart, tá bom? Mas... É que a gente tá correndo Porque a Best Buy fecha às 9 horas da noite Agora já são quase 7 A gente vai comprar só algumas coisinhas pro nosso café da manhã Pra amanhã E o jantar de hoje Que lá no hotel que a gente tá, que vocês viram Tem fogão Então compensa bem mais do que a gente ficar comendo um porcariado Igual da outra vez Que a gente só comia hambúrguer, gente Eu voltei passando muito mal Então vou comprar aqui um iogurte Colocar algumas frutinhas O Vinícius vai pegar leite pra ele Acho que vou fazer ovo mexido também E é isso Ó, mas aqui também tem coisa cara Por exemplo, as frutas picadas já Se você for converter Claro que pra eles Compensa Sair praticamente por 8 reais Entendeu? Pra quem ganha em dólar Mas se a gente for converter Dá, ó, 8 Dá uns 40 conto A fruta Um negocinho de fruta desse, ó Vinícius caçando o leite dele Olha que legal É muito americano isso Pegar o leite assim na garrafinha Ó, esse aqui tá saindo mais barato Tinha um ali por saindo por 2 e pouquinho E esses 4 aqui, ó Ainda tem 12 gramas de proteína É fit, light, nananã Por 3 dólares E vem 4 Olha isso 3 reais, gente 12 ovos Fala, a gente paga quase 10 Caraca 7 reais Se compra do tio Que passa vendendo A gente compra 30 por 10, né? 12 reais e 60 ovos Isso tá barato A manga tá caro Isso tá barato É Aqui também tem Comida congelada, ó Que maravilha Ele tem arroz Com frango ali Uns legumes Dá pra pegar assim também Hoje à noite Acho que a gente vai fazer Arroz Arroz não Vai ser carne moída com salada E esse que tem pão de queijo? Pão de queijo Que legal Recheado ainda Com mozzarela Que demais Olha a pizza, gente É pizza congelada Mas olha isso 3,50 dólares 12 reais 12 reais Ó, tem os queijos assim Já fatiado, ó Ralado, na verdade Tá saindo 2 dólares Aqui tem um misto De queijo O tamanho de sacão aqui Ô, gente Olha isso 2, 4, 6, 8 reais Uma barra de Hershey Olha o tamanho Ah, são pequenas Várias, ó São várias barrinhas Mas olha isso O tamanho Chocada Nossas comprinhas, ó Pegamos hambúrguer E é isso Quando chegar lá no Na Best Buy E depois chegar no apartamento Eu mostro pra vocês Em detalhes Que a gente comprou Bom, já saímos lá do Walmart Agora estamos indo lá Pra Best Buy E agora são, gente Ó, 7h20 Aqui é verão Olha isso O solzão Parece que é umas 5 horas da tarde, né? Verdade Tá um mormaço Como se estivesse na praia E chegamos Na Best Buy Foi a mesma, né amor? Que a gente comprou O notebook Na vez comprou o notebook E essa é a sua câmera? É Ai, vamos lá Gente, ó Ó a loja Tudo isso aqui é eletrônico Vambora Ó, vou mostrar pra vocês Alguns valores de câmera Essa daqui que eu tô usando É a G7X Depois eu vou mostrar pra vocês O valor que tá Eu não lembro quanto eu paguei Mas tem vídeo aqui no canal falando Mas gente, ó É o mesmo modelo que a minha Só que é da Sony Mas olha a qualidade É muito boa Vê se dá pra vocês ver ali Mas aqui na telinha Tá muito saturado Ai, mano Eu tô tipo xangrando Eu fui mexer na espinha Tá saindo também, amores Mil E cento Mil e duzentos Que dá uns Qua Cinco mil A câmera Esse aqui é o mesmo esquema Levanta a telinha Pra quem gravar vídeo Nossa, é maravilhoso Que a gente consegue ver Se tá focando ou não Esse aqui também é o mesmo esquema Ó Essa aqui é mais barato Não, essa aqui ela não mexe a telinha não Tá saindo R$369 E essa aqui R$599 Ó, essa daqui é a minha É a Mark II Igualzinha a minha Essa daqui, ó Vocês perguntam, vamos ver Ah, é a configuração, gente Tá igualzinha ali da outra É a configuração, ó Da câmera Pedir pra eles configurarem Minha câmera igual essa Ó, porque onde eu clico Ó, como que foca bem Onde que tá aqui Tá na mesma função Que eu tô usando E tá saindo R$600 R$6,00, R$2,00, R$18,00, R$27,00 Nossa, R$3.000 Não lembro se foi isso que eu paguei, não Precisa ver o vídeo Gente, queria mostrar pra vocês O preço do iPhone Esse aqui é o XS Max Mas aqui eles só estão colocando Pra você pagar mensal, sabe Esse aqui, ó Ah, eu acho que é esse aqui, ó Vinte e quatro meses Mil dólares Mas aí eu acho que você tá pagando Todo mês Não é um preço fixo, sabe Esse aqui é todo mês E esse aqui é o preço De vinte e quatro meses Dois anos Ó, essas aqui São o preço da GoPro A gente tem a cinco Lá no Brasil A gente pagou R$1.200,00 Porque a gente conseguiu Um desconto com o osso, né Mas aqui já tá na sete Já, ó Tá na oito já, né amor Sete é a última É a última? Piseira da galáxia Ó, R$200,00 Essa daqui Que é a branca Essa aqui Ela não tem a telinha Pra você ver atrás Ela tá saindo R$800,00 Aí essa aqui A Hero 7 Silver Tá R$1.200,00 Já prova d'água Pra papá É o estilo da minha Só que a minha cinco Aí essa aqui Ela filma, se eu não tô enganado Até 4K Mas de 30 O 4K Essa aqui, ó Já tira foto melhor E é o 4K de 60 Que é a melhor imagem que tem Aham Essa aqui é Tá saindo quantos? Dei mais ou menos R$1.300,00 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 Mais imposto Uns R$1.400,00 Mas vale muito a pena Com certeza Essa aqui você não acha no branco Não mesmo Nem no camelô Não Tem coisa que no camelô Você acha mais guará Mas não vale a pena Já comprou uma vez Mas muito ruim Mas muito ruim Essa aí Valeria a pena levar Com certeza Se desse pra nós vender a nossa Dá pra levar Ah, mas a nossa é muito boa Eu gosto muito da qualidade dela Claro que ali deve ser muito melhor Mas eu quase não uso Então não tem necessidade de trocar Se a minha fosse uma qualidade ruim Aham Ó, você pegou um Power Bank Tá saindo R$20,00 Que dá R$80,00 E tem 3 cargas A minha eu paguei isso Só que a moça me enganou E a minha só tinha uma recarga E agora morreu de vez Meu Power Bank Ó, gente Depois eu mostro pra vocês A nossa compra Mas Compramos esse notebook aqui, ó R$729,99 Depois eu conto pra vocês Se é bom Porque é de gamer Esse daqui Tem que ser bom Pelo amor de Jesus E Já vou editar vídeo hoje Tô ansioso pra editar vídeo Comprinhas feitas Notebook Chegando lá Eu mostro pra vocês Como é aquele lá Que eu mostrei agora Aí o Power Bank E comprei esse tripézinho aqui, ó Pra câmera Paguei R$10,00, gente E lá Eu ia comprar Você lembra Que eu mostrei pra vocês? Mostrei não, né? Comentei Que eu queria comprar Tava saindo R$40,00 Aquele ruim Que eu já quebrei 700 vezes, né amor? Toda vez eu vou Comprar e vai Quebra Isso aqui parece ser Bem resistente Ó, gente Arrumei a mesa aqui Pra mostrar pra vocês O que a gente comprou Agora lá no Walmart Então aqui tem, ó Barbecue Comprei esse óleo aqui Eu acho que é óleo Azeite Azeite fofo? Não sei Tá escrito aqui Óleo e olive Olive e olive Deve ser azeite de oliva Aqui tem orégano Pra atacar meu ovo Café solúvel Esse daqui É pimenta e sal Tava saindo R$98,00 Gente, pensa Porque Aqui não tem tempero Nem nada, né? Pra poder Temperar as coisas Aí é por isso Que a gente comprou tudo Compramos hambúrguer Vem quatro hambúrguers Ovos Esse queijo ralado já Comprei esse cereal Que saia dois por dois dólares Saia um dólar cada um Esse salgadinho Que pra mim É o melhor cheats do mundo Gente Infelizmente no Brasil Eu não encontro Tem do mesmo modelo assim Só que é aquele de parmesão Esse aqui é muito bom É um Ai, é maravilhoso Eu amo esse daqui Limão Comprei chiclete Aqui já é uma saladinha Lavadinha É um misto de salada Que é rúcula É Alface Agrião Essas coisas assim Aí comprei coca zero Agora, gente Choquem com o valor Três dólares Tá? Essas seis coca Vocês estão entendendo Que dá em torno Três, seis, nove Doze reais Doze reais, gente Três Normalmente no Brasil A gente paga Seis reais em uma Isso aqui é de quantos? Quinhentos? Quinhentos ml Pensa Aqui é ketchup O iogurte Que eu já tinha mostrado Pra vocês Leite Framboesa Que eu não lembro Nem o gosto Disso mais Porque esse aqui Eu nunca compro lá É muito difícil de achar também Quando acha Custa um apartamento Aqui é Hersher Chocolate Hersher's É isso mesmo Que o Vinicius ama Comprei M&M Pão de hambúrguer E é isso, gente Agora, ó O valor que deu Foi de 54 dólares Que dá em torno De duzentos reais Então é isso Vou preparar aqui A nossa janta Eu vou comer só Hambúrguer Com salada O Vinicius Ele quer preparar Um hambúrguer mesmo Pra ele Que tem um pão ali De hambúrguer E ele vai colocar dentro E eu vou preparar Só o hambúrguer E a saladinha Pronta E é isso Essa vai ser a minha janta Que eu não tô com tanta fome Ainda mais que eu comi um pouco Desse fogadinho aqui, ó Agora tá fazendo o meu Olha a meleca O bom desse fogão Que é só pra sair um paninho, né Eu achei que demora demais, gente Esse fogo Não sei se todo fogo É de fogão assim Como chama, amor? Se não tem boca assim Indução Niga que Que tiver fogão assim Comenta aí Se é mais lento mesmo Porque eu já fritei Três hambúrguer E demora, viu? Ó, e aqui tá a minha saladinha Tem espinafre Agrião Tudo Tudo um pouco Acho que eu vou colocar até um bom pouquinho Vou começar esse hambúrguer Com a salada E o Vinícius já preparou O hambúrguer dele aqui, ó Ele gosta de carne Mais assim Bom dia, gente Hoje já é Quarta-feira Como eu disse pra vocês Nesse vlog mesmo Esse vídeo vai ser mais específico De comprinhas Claro que não vai ser todas as comprinhas Que vamos fazer hoje Ainda tem sábado e domingo E segunda, né amor? E hoje a gente vai comprar algumas coisas Ou quero comprar alguns looks Pra poder levar pra Nova York Que a gente vai amanhã já Tô bem ansiosa E é isso Tô filmando tudo pra vocês Estamos indo aonde agora? Minha meta Minha meta É comprar Sair daqui hoje Com os meus perfumes Não tá, né? Essa é minha mãe Não quero roupa Você vai comprar sapato também? Ah, e um tênis pra eu correr Porque, ó Vai dando adeus aqui, ó Essa barriguinha vai acabar Gente, eu não acredito não Acho que é mais fácil Eu ganhar na Mega Senha Nem tem, né? Quero só ver Vamos só ver Chegamos No Outlet Ó, entramos Passamos ali numa loja De perfume Pelo que a gente entendeu Você compra um O segundo sai 60% de desconto E o terceiro é de graça Se for isso mesmo A gente vai comprar vários Aeropostale Nossa, comprei vários brusinhas Maravilhosa Vamos lá, Aeropostale Ó, gente Aqui são shorts masculinos Você compra um E leva dois shorts Pro preço de um short só Entendeu? Ó, aqui tá saindo 49 dólares Então você comprou mais dois Você vai pagar só o valor de um Vale muito a pena Tem ali o outro Que você paga um É a mesma promoção, na verdade O motor tá saindo 44 Ó, esses shorts aqui Tá saindo 12 dólares Que dá em torno de 50 reais Tem que colocar um imposto também Que é 1,7 Se eu não me engano, 1,4 Vou provar Vamos ver se vai ficar assando Porque, gente Ontem no parque Ficou tudo cheio de bolinha Aqui, ó Minha coxa Aí vai raspando uma na outra Chega a dar choque Gente, ó Toda loja vai ter um lugar Que tá escrito esse clearance Aqui, ó Clearance Ele quer dizer liquidação Aqui são peças Que tão muito abaixo do preço O L é tamanho G Aí é o tamanho X L É GG M e M mesmo E o S é P Então aqui, geralmente É onde vale a pena O resto é meio conversa Ah, não Vale a pena sim Short 60 reais Não, é que tem as promoções aí De... De leva, compra uma, ganha três Ó, gente Vim provar Algumas roupas Um short ali Não deu certo Eu acho que isso aqui Tamanho 6 Pra mim tem que ser o 6 Eu acho que tem que ser o 7, né Mas não tem Porque o 8 fica largo E o 6 fica ok, ó Parece que assim Mas é só colocar um cinto Eu gostei Vamos ver Ó, esse daqui é um tamanho 4 Por isso que eu nunca entendo E ficou bom, ó Só que nas costas Ficou um pouquinho folgado Mas De resto Ó, ficou bom Ai, meu problema aqui Vai ficar sempre assando, né Bom, as únicas coisas Que eu gostei E deram certo Foram as blusinhas, ó Olha que linda Ela é ombro a ombro Peguei uma outra ali Da mesma Mesmo modelo Só que é azul Achei linda Com certeza eu vou levar Tá saindo, acho que 5 dólares Dessa blusinha aqui, ó Pronto Já compramos Algumas cocitas Eu só peguei Duas blusinhas E calcinhas Porque nem o short Ficou bom, gente Aí agora a gente vai ver Onde vai comprar O Vinícius comprou Umas bermudas lindas Coloridas Chegando lá no hotel Eu mostro pra vocês Muito bonita, né amor? E ele olhou assim Essa aqui, ó Essa aqui na Renner Pagou 80 reais Na Renner Pagou 80 pau E não é das melhores, né Qualidade Aqui já com o dólar alto Ficou 60, 70 reais O imposto ficou 60 reais 62 reais Valeu muito a pena Muito mais O material você pega Você fala Pô, esse aí dura a vida toda Então valeu a pena Short E um moletom Por 50 reais Eu me senti bonito Eu me senti bonito, bicho Aquela ali Chegamos aqui na Vans No mesmo lugar Onde eu comprei Esse meu Ah não Esse meu tênis não O tênis da Vans Que eu tava usando todos os dias Ó, promoção de camiseta De 3 por 30 dólares Que dá Uns 100 reais Não, 3, 6, 9, 12 120 reais Ai meu Deus Olha isso Olha isso Meu Deus Ai que coisa vova Quanto que tá? 45? Esse aqui tá 45 Vamos ver quanto que tá o De adulto Minha irmã Quer que eu veja um pra ela também? Toca na vez da sua irmã Ó gente O tênis Vans Tá saindo 60 dólares Convertendo com a taxa E o negócio que você paga Esqueci o nome agora Fica 265 Ah esses aqui gente Eu acho a coisa mais linda Que é assim Cadarço Lindo demais Quanto que tá? 50 dólares Quanto que é o imposto amor? 7% né? E você paga na hora Ó agora viemos aqui na Nike O Vinicius quer ver o tênis dele Aí é separado por categoria Além do 6 e 2 men Ainda tá escrito O esporte Sair Tudo Muito legal Vamos lá Ó aí no final da loja Tem essa parte que é inteirinha Com promoção Olha esse tênis gente Por 30 dólares Pra correr Nossa é maravilhoso Mas é o estilo do meu Que eu comprei Só que é da Nike né? Mas o meu tá tão bom quanto Se eu for querer Eu vou querer de outra cor pelo menos Ou um branco Ou sei lá Qualquer outra cor Aí ó Vinicius provando o tênis Pensa gente 30 dólares Que isso doido 130 Mas pega o preto Já convertido nesse dólar 130 Nossa que delícia pra correr Não Olha A gente já comprou o tênis dele Agora eu vou correndo Agora o A gente vê aqui na Puma Sabe aquele tênis que ele não tira do pé? Não é esse não Esse aqui ele também comprou aqui Mostra lá de novo Da Nike Ele comprou aqui gente Ó Sempre você chega Vem no final da loja Clear se chama promoção Aquele tênis meu da Puma branco Aquilo ali é uma nave espacial Aquilo ali é um Civic no pé E ele comprou aqui Paguei 30 reais Fala amor Olha esse Puma aqui Olha o acabamento Olha a costura É um tênis que vai durar uns 5 anos na minha mão Mas é feio É tipo 80 reais É Como que chama? Aquele Não é não Eu ia falar notebook Neckbook É feio Eu não acho bonito Por 80 reais? É 80 reais Sim mas não é bonito Ó eu achei lindo esse aqui ó Mas não tem meu número Eu tomei desse pé Não tem meu número Lindo É porque também essa parte aqui São os que Como o Vinicius é louco Quem não vendeu Jogou aqui Entendeu? Ai que lindo esse God sem cadarço Entendeu? Porque eu sou um desastre Ah acho que esse aqui é meu número hein Deixa eu ver aqui Fizemos uma pausa pra almoçar agora ó Aí tem five Gus Tem oriental Eu provei um negócio ali maravilhoso Uma carne deles ali ó Não Muito bom Acho que vou comer ali Tem arroz Brócolis Coisa mais saudável Hoje é a noite Prasmi que tá falando Bruna você vai encontrar com a Puffin Gente a gente se encontra ontem No aniversário dela Só que aí Ai não sei Não lembro o que aconteceu Dei marcou pra hoje A noite E é isso Eu vou comer tudo pra vocês Então eu já vou comer Lanche a noite Então eu tô tentando variar Porque começou muito Não tava muito legal Não sei porquê Porque nem tô comendo um tanto hambúrguer Então talvez eu comi mais E tá meio sei lá Não é doendo Fica meio estranho Então eu vou pegar uma comidinha aqui ó Arroz Franguinho Brócolis Ó E é assim Pegamos É arroz Com algumas coisas Um franguinho maravilhoso Que eu provei E aqui é Vegetais Brócolis Já comemos Gente Olha que lindo Tá esse fila Eu achava ridículo esse tênis Mas esse aqui tá tão bonito Aquele ali também ó Tá saindo Sessenta e quatro dólares O segundo par Sai com cinquenta por cento de desconto Chocada E agora Qual que eu pego Daqui a pouco eu vou ter só tênis Ai tênis é tão confortável Olha esse rosinha aqui Que lindo Não adianta eu pegar Cor assim Colorida Que depois eu não consigo misturar Com outras roupas Ai meu Deus Tô parecendo um hamburguerzinho Não sei Na francha Ele tem cara de cachorro Na câmera não parece que ele é gordo Ele é gordo Ah dá pra ver que é gordo Voltamos pra Vã E Vãs né Minha irmã pediu pra levar dois pra ela Esse rosinha Que inclusive eu vou comprar um igual Que eu achei muito lindo E ela pediu um igual ao meu preto Opa esse aqui é o do Vinicius Ai que lindo gente Caramelo Ele é meio de couro ó Achei maravilhoso Ai vou pegar um desse aqui também pra mim E pra pôr ele é igual aquele meu preto Que sempre ela pede emprestado E aqui tá bem mais barato Que ficou R$240 eu acho Gente do céu Pensa em dois que tá morto Parece que não é cansado mais do que Quando a gente tá nos parques Menino E a gente quase não andou É que não tinha muita coisa assim Que interessava a gente Ai moça tá quieto É Fui lá na Marco Kors né Pra ver uma mochilinha Gente R$400 R$500 Deus me fria Pô dependendo de eu ter uma bolsa de marca Eu acho que eu nunca vou ter R$400 não era? É R$400 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 Eu até pensava né Que eu falei que eu só pago até R$200 Mas não era R$450 R$500 R$500 Nem a pau que eu pago isso Numa bolsinha Que eu sei que Eu vou usar Mas né Vocês entenderam Agora a gente tá indo lá na Wars Que eu fui na Forever Que nem filmei pra vocês Achei muito feia as roupas Não sei Não tem assim Zero Não tinha nenhuma que tinha a minha cara Meu amor Os pijamas Só os pijamas E aí eu quero achar pelo menos Dois looks Mais bonitinhos assim Pra combinar com o meu tênis rosa agora Ai comprei o tênis Gente Só tinha dois Do mesmo número Vocês acreditam? O resto era tudo Ou R$37 Ou R$34 E a minha irmã Usa o mesmo número A gente usa R$35 R$36 Então é isso Chegando lá na Wars Eu filmo mais um pouquinho pra vocês Ó Vamos fazer uma pausa antes Porque o Vinicius ainda quer achar o perfume dele Lá nos outlets Tem aquelas barraquinhas Fica no meio Que vende perfume Só que daí o Vinicius foi pesquisar na internet E muita gente tá falando que aqueles perfumes São Camelô Então O Vinicius tá com medo de pagar E é questão tipo de 5, 10 dólares Diferença de um perfume De uma loja que a gente sabe que é original Sabe? É a Macy's pra quem não conhece Ai meu Deus Um esquilo Não Eu não tenho maturidade pra isso Continua amor A Macy's é uma das maiores lojas do mundo Sério? É Mas é cara, não é? É Então vamos ver Vamos ver o valor Do perfume que tá aqui Porque ele achou uma loja lá Que é confiável E tá com preço já Já bom No Brasil eu já me lasquei Já cheguei a comprar perfume importado Correto Original Eu já cheguei a comprar ruim Até de lojas que você considera Boas né E aqui tem muita gente na internet Tacando pau nas lojas que eu ia comprar lá Aí eu fiquei com medo Então vamos ver Vamos ver Ah eu nem fiquei um make dentro pra vocês né Mas ali atrás ó Fui as partes do perfume A gente já comprou Deixou um rim ali Mas é original Não Não é caro comparado com Comparado com 30 ml 360 360 360 360 Vocês vão ver o tamanho que eu comprei De 200 200 É um litro do negócio aqui ó Vai durar um ano e meio Pelo menos E ficou o que? 300? 390 É Não, valeu muito a pena Aí você vai somar Pegou dois perfumes Nossa eu peguei o La Vie est Belle Que eu usava E tá Deu 700 Ai muito dinheiro Não, mas nesse caso A coisa é boa É boa É verdade Valeu a pena Perto do que gasta lá Né Eu tô só aquela neném ali ó Amor me leva Assim por favor Meu Deus Chegamos na Ross Vamos torcer pra que o S looks Eu desisti de short Provei todos os shorts lá da Da Do Outlet lá Não achei nenhum bom Ai gente eu amei esse aqui Esse aqui já teria coragem de pagar Tá saindo 70 dólares Nossa achei linda Deixa eu ver esse aqui Quanto tá saindo Esse aqui já não sei Que marca que é não Era isso que eu queria mostrar pra vocês Ó Lembra que o Vinícius falou Acho que foi nesse vlog Que as lojas aqui São tudo bagunçado Ó É tudo assim misturado Um em cima do outro Eles tem que ir puxando assim Pra poder achar promoção Promoção não né Roupa que você gosta Não é promoção não Ó Ó pra cá tem mais bolsas Tem essa aqui da Guess Achei muito linda Até muito barata Muito barata não Mas assim né Comparada com as outras 39,99 dólar Que é da Marcos 100 Essa aqui é da Calvin Klein 100 Essa daqui tá 79 Você mostrou pra todo mundo Que é a Amazona Aqui as lojas né Amazona Aí o pessoal reclama Do Torra Torra Pois é Não é nada do Torra Torra Agora tá tudo organizado E cara Aqui vocês tem Quem é Pink Floyd É uma banda de rock né É É legal É Você conhece uma música deles Com Gente olha essas calças Achei linda Vamos ver o que tá no corpo né Não Mostra a branca lá Que você achou Da hora 40 reais Ó Tudo meio de stripes Eu não tô vendo o preço não tá Tô meio que se ganha o preço Porque Quando eu ia ver preço Aí tudo não ficava bom Agora tô indo direto Pra ver se é bonita Não Não é essa que eu achei bonita não Você pegou outra branca Ah tá Essa aí ó 40 reais A calça é da hora Vamos ver se vai servir né Se ficar largo eu pego cinco ali Eu não gosto de usar cinco Mas Fazer o que Eu não tenho uma costureira aqui Vamos provar Mostra a imersa Tipo que eu achei linda Só não tem boca atrás né Olhando pro Não sei na câmera Dá a impressão Que não Na câmera fica tudo feio né Mas vai ficar a sua cara Prova lá no provador Mostra pra gente Vai ficar a sua cara Isso aí O que era pra ser Só dois looks Dois looks Pra Nova York Calma Vou provar Vamos torcer que pelo menos Dá tudo certo Gente olha só que linda Olha a cara de frente Olha o Oito dólares A mocinha precisa passar Pera aí Bonita calça Como é que você Trinta real Aprovado Aprovado Meu Deus olha isso Ah Quarenta Deveria ser uma mágica Sabe Que se eu Coloca assim Você já vê no espelho Como vai ficar Vai vamos lá Só pode entrar Oito por vez Acho que deixei umas quatro Lá ainda Começar provando aqui Olha por essa calça Ela é meio Jewel girl E aperta Ai achei lindo Ó gente Então a calça ficou assim Ó Atrás ficou assim Não sei Acho que eu esperava mais Eu apertei aqui Só que mesmo assim Tá meio larga Eu sou meio complexa Esse negócio de larga Porque daí quando eu vou abaixar E aparece a minha bunda Vamos ver Gostei Serviu Ó Vou deixar aqui no canto Aí depois eu vou Escolhendo Pelo menos Isso aqui deu certo Próxima calça É essa daqui Gostei demais Só que ela ficou Bem grandona Tá vendo ó Olha o tanto de calça Que sobrou aqui embaixo Eu sou muito grande E vocês sabem disso Mas gostei Bem confortável Vamos ver se eu acho Um número menor Se eu não achar Eu levo ela mesmo Porque tem muita conta Uma calça mega confortável Amei ó Próxima calça É essa daqui ó Não sei se eu gostei não Achei os riscos dela Meio sei lá Não é um discharge Bonito É a calça que o Vinícius amou Só que eu gostei Que ela não ficou sobrando Aqui embaixo ó Isso já é um pontaço Pra mim Porque vocês viram né A outra sobrou O tanto de pano Que sobrou aqui embaixo Dá pra fazer um short Só que ela tá bem larga também ó Mas aí eu vou Procurar um short Que é pra usar amanhã E sexta Sabe E Aí depois eu só levar pra casa Pra deixar minha mãe apertar Aqui atrás Que ela ficou boa É acho que gostei bem mais ó Eu amo lunitune gente E vai combinar muito Com o meu tênis Rosinha Que eu comprei hoje Da Vans Mas vai ficar lindo Que esse louco ó Uhul Amei Isso aqui eu já vou levar já Acho que gostei mais dessa aqui hein gente Não sei como que tá saindo aí pra vocês Ó Ela é mais de stride E ela Fica aqui ó Não sobra Não sobra nada Vai ficar lindo com o tênis assim Amei Só não gostei muito desses três riscos aqui ó Se fosse só um joelho igual aquela ali Ficaria mais bonito Mas gostei ó Com o tênis vai ficar mara Isso que não foi nem um dia todo de compras tá Me tornei o que eu mais tornei Olha isso Gente olha o tamanho de sacola Chegando lá eu vou mostrar meio por cima Que depois a gente vai gravar vídeo de comprinhas pra vocês Mas aqui na Ros deu 100 dólares Mas eu peguei três calças Camisa A Viníci pegou camisa Peguei uma jaqueta jeans Três calças Quatro camisetas Uma jaqueta jeans E uma camisa pra você Já estamos prontos Gente o Vinícius tá muito vlogueiro Cara Eu tô me vestindo ele Só que eu ando igual uma doida né Assim eu gosto do estilo de homem Falei que se eu fosse homem Eu ia me vestir muito top Mas eu sou mulher Eu coloco roupa entendeu Qualquer uma Vou mostrar pra vocês Virei amor Tá com a mesma blusa Do Rei Leão Esse short que ele comprou hoje E esse tênis que ele comprou hoje Olha que tênis lindo Vira de lado o tênis Não do outro lado assim ó Nossa ficou muito lindo Ó Arrasou amor Tá muito gato E tá cheiroso E eu tô com essa calça Que eu comprei hoje também Esse tênis E coloquei esse cropped aqui ó Eu tô com muito sono E ainda tem que editar vídeo Vou levar o que? Umas duas horas Que é o vídeo do parque E tá longo Quanto mais longo é o vídeo Mais eu demoro pra poder cortar E tudo mais Mas eu gosto Agora o computador é top E agora eu tô gostando de editar mais ainda Porque no meu computador Eu gosto de editar Eu não gostava de editar no notebook Porque era lento Chegamos no restaurante Com a família Drudianes Aí a gente Todos os comentários Era o que? Encontra a Pan aí A Pan tá quase indo embora E a gente não ia encontrar O povo ia me matar E a gente vai ver aqui Numa hamburgueria Que a Pan veio aqui 799 vezes E toda vez que eu vi o stories dela Eu morria de vontade Que é um hambúrguer Que é meio uma faca assim ó É É assim que eu descrevo ele ó Gente é sério Vamos ver quando chegar A Pan tá falando que é o melhor do mundo Olha lá Todas elas tão falando Eles tem cardápio em português Tem Quem veio pra cá aqui ó Não fica com medo não Não é só hambúrguer não Tem hambúrguer Tem comida Tem picanha Ah gente Esqueci de mostrar com a faca no meio Mas mostrei lá no stores Ele vem com uma faca Bota a faca aí amor Vamos fingir que ele vem assim ó Pronto Vem assim ó Olha o tamanho do lanche do Vinicius Menina Já saímos de lá Agora o Vinicius vai abastecer pela primeira vez Ele pediu umas dicas pro pai da Pan Essa é a hora que eu tava mais tenso Você não acredita Ele tá morrendo de medo gente Ele tava com medo de alugar o carro Só pra poder abastecer Você não acredita? Porque é que você que abastece né Aí ele vai entrar lá dentro Vai pagar E ele vai abastecer Vamos lá Vou filmar isso Este momento Eu vou aqui no nariz Foi cheirar Pra ver que combustível que eu usava no carro Vai amor Ó aqui você paga primeiro Vai amor Quero ver hein Imagina na gasolina Ah você acabou de cheirar e falou que é Ela disse pra pegar Black hose Aí agora Quanto você colocou? Dei 50 dólares Aí pelo que eu entendi O que vem aqui Eu volto lá e ela me dá o troco Quanto que você deu pra ela? 50 dólares 50? Você pediu pra completar? Ah O que eu entendi é que não completa É diferente Você entendeu? Aham Eu dei o dinheiro Aí fica lá segurando A hora que der o valor aqui Dei 50 Se der 30 Eu volto lá e pego 20 E se der 60? Não Aí para no 50 Ah entendi Ó ele já Já encheu Tô todo frentista Eu não tô Fecha direito essa bagaça Vai explodir o negócio Bom gente Então é isso Já vou encerrar esse vlog por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de clicar em gostei Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau